O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do DJ Ives para que ele deixe a cadeia. O repórter Miguel Anderson Costa tem as informações ao vivo de Fortaleza pra gente. Bom dia, Miguel. Quantos pedidos parecidos já foram negados, hein? Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse já é o segundo pedido de habeas corpus em favor de DJ Ives negado. Essa decisão é de sexta-feira, mas só foi publicada ontem, segunda-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça. Um outro pedido havia sido feito também, mas não pela defesa do artista, e sim por um perito judicial, que alegou no recurso que a prisão foi inconstitucional. Lembrando que DJ Ives está preso desde a última quarta-feira, dia 14. Ontem foi divulgada uma foto em que ele aparece no presídio, já com a cabeça raspada bem ao lado de uma barra métrica, utilizada para fazer a medição de altura de quem entra no sistema penitenciário, nessa penitenciária de segurança máxima que fica na região metropolitana de Fortaleza. DJ Ives está preso após agredir fisicamente e verbalmente a ex-companheira, Pamela Holanda. O caso ganhou repercussão nacional após a vítima publicar nas redes sociais os flagrantes, as imagens das várias agressões. Eu volto com você. Dá certo, Miguel. Muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Fortaleza.